E falam que é bom até treinar de manhã pra ficar o dia inteiro queimando, né? Não sei se isso é fato ou... Sobre isso, eu não concordo muito. Qual é a parada? Melhor horário pra treinar. É o que você tem certeza que você consegue. Porque se eu digo pra alguém que o melhor é de manhã, eu posso criar um transtorno na cabeça dessa pessoa que ela acha que não vai ter resultado treinando no horário. E ela vai ter, tá ligado? Isso aí parte da mesma premissa, Will, de você falar que não pode comer carboidrato depois das 18. Ó, 17h59, viu? Ó o pão! 18 fodeu, vai engordar. Como assim, mano? Refeição livre no domingo, na segunda fica gorda? Na segunda não. Um dia eu me peguei julgando uma pessoa no shopping, e aí na mesma hora eu me policiei, né? Tava almoçando no shopping, uma segunda, salada, arroz integral e tal, e eu vi uma mãe com uma filha comer um hambúrguer. Só pra ali, né? Segunda-feira, pô, comer um hambúrguer, isso é um mau exemplo. Mas se ali fosse a refeição livre que liberaram pra ela, né? Se ela tá com a comida da diversão dela em dia ali, qual o problema? E aí eu me peguei julgando, por quê? Hábito. Porque segunda-feira não é dia de comer porcaria. É dia de dieta. Disseram isso pra gente. É o segundo dia da dieta. Mano, eu fiz um teste no meu Instagram. Postei na hora do almoço um pão com ovo e uma sopa. E disse, primeira refeição, almoço. Meu irmão. Como assim? E não? Isso não é comida de almoço, não sei o quê. Porque, vê só, além de ter horário de almoço, a gente tem um tipo de comida que é pra almoço. Hábito, mano. Sabe de onde vem a história do almoço, né? Não, não. Revolução Industrial, época fordista, a galera trabalhando em indústria. Ah, para pra comer. Agora para pra comer. Agora é hora do almoço. É isso. Hora do almoço vem disso. E aqui no Sul, você tem um tipo de comida. No Nordeste, é outro tipo de comida. Pô, no Nordeste, no café da manhã, a gente come carne de charque com cuscuz, queijo, qual e ovo e vinagrete, velho. Café da manhã, real. É sério isso. É por isso que os caras do Nordeste são brancos. São os armários. Tipo, o Vitor querendo comprar cuscuz aqui, não tem, velho. Só tem massa de polenta nessa porra. Não tem massa de cuscuz. Então, assim, isso é muito cultura, né? Cultura, tradição e reprodução de padrão de comportamento. Então, quais tipos de comida, de fato, me fazem me sentir bem e eu quero que estejam na minha vida todo dia? É sushi? Legal. Vamos calcular quanto sushi você pode comer. Depois que você estiver treinado e comida tudo, você está melhor para comer sushi. Nessa quantidade você pode comer. Acabou. 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 Acabou.